Rodrigo Pacheco defende a proposta do governo de adiar o pagamento de precatórios e mudar as regras do teto de gastos. O presidente do Senado disse não ver outra solução para abrir espaço no orçamento ao Auxílio Brasil e afirmou que a instituição fiscal independente da casa faz críticas sem apresentar soluções. Esse é outro problema, né? A gente sabe que tem que resolver essa solução, que tem que resolver no Congresso e os críticos que são super bem-vindos nessas horas, os críticos, os opositores é que vão mostrar onde que pode ter brecha ali até para a corrupção, até para furar teto de gastos que ninguém quer, enfim, coisas irregulares que coloquem o Brasil com uma situação fiscal pior. Essas pessoas têm que apresentar soluções e não só apontar o problema, porque é o Brasil que precisa da solução, não é o presidente Bolsonaro, o governo atual, é o Brasil. Então, criticar por criticar é só atrapalhar uma discussão que já está bem difícil, bem embolada.